Boa noite Boa noite Boa noite E eu cheguei, mais uma profeta, via a casa. Pô, pô, pô e eu cheguei, mais uma profeta, via a casa. E eu cheguei, mais uma profeta, via a casa. Eu vou cantar com muita alegria Vou acertar essa baiana na marinha Eu vou cantar com muita alegria Vou acertar essa baiana na marinha Baiana, baiana 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 O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar, vou cantar, alegria Vou cantar, se vai entrar na marinha Eu vou cantar, vou cantar, alegria Eu vou cantar, essa em re하죠 Eu vou cantar, догai Venha, mille need No fogo, brilé ele No fogo, brilé ele No fogo, brilé ele O fogo, brilé ele Transcrição e Legendas Pedro Negri